Fala galera, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal do Tio John E hoje lhes trago aí uma pérola perdida, vamos dizer assim Que eu encontrei nessas minhas peregrinações aí de garimpagem pela internet Que é a versão do Xbox do jogo King of Fighters 94 Rebound Essa versão para quem não conhece é uma espécie de remasterização do primeiro jogo lançado para os arcades e para o Neo Geo É uma versão como vocês estão vendo, tem uma abertura em anime, muito bacana, olha E tem as outras novidades, ela tem cenários em 3D, gráficos poligonais no cenário Efeitos de luzes bastante bonitos O som remixado, uma trilha sonora mais realista, mais emporpada Feitos sonoros mais claros, mais nítidos Realmente uma versão bonita Qual a curiosidade dessa versão? Bom, a curiosidade dela é que essa versão seria lançada para o Xbox e para o Playstation 2 Só que acabou que a versão do Xbox foi cancelada um pouco antes do lançamento E acabou que a única versão que foi conhecida, que a gente teve acesso, foi a do Playstation 2 E essa do Xbox achava-se que teria se perdido, de alguma forma, para sempre E foi achada aí, não sei de que forma, quem postou isso, né Encontramos aí na internet a versão completa do jogo aí, não lançado para o Xbox Do King of Fighters 94 Rebound Impressionante, simplesmente impressionante E estamos aí, ó, vocês estão vendo aí a abertura em anime, né Deixa passar ela, vou apertar o Start, vocês vão ver o jogo, né Ele tá bem bonito E aí, né Voltamos à abertura do jogo, vamos apertar o Start, né Para continuar aqui o vídeo E aí temos os modos de jogo, né Team Play Edit Play, né Single Play, para jogar sozinho Praticar Batalha Sem Fim Modo Neo Geo Porque eu ainda não vi qual é esse aí Vamos tentar o básico Vamos jogar um pouquinho do Team Play, né Para a gente ver como é que a gente se sai nele E aí temos a tela de escolha dos lutadores, né Da mesma forma que no Neo Geo Você escolhe apenas os times Você não escolhe lutadores individuais Então vamos jogar com o time do México, né Que é o Robert, o Ryo e o Takuma, né E que eles têm pouca diferença entre eles, né Entre os golpes E dá para a gente ter um pouco mais cuidado Olha só a imagem, cara A configuração padrão é diferente do Neo Geo, né Que é a BCD Eu não gosto dessa configuração Que ele bota igual ao Street Fighter, né Os socos em cima E os chutes embaixo Eu prefiro igual no Neo Geo E o 494, a gente pode soltar a especial direto Só não pode soltar a super sequência A super sequência tem que ser dada só com energia Com o Ki cheio Com a energia piscando Ui É coisa de maldade, né E aí vocês vão vendo, né O gráfico está sensacional Eu tenho a versão de Playstation 2 E a diferença visível que eu tenho assim, né Para quem usa a TV de LCD para jogar o seu Xbox É que essa versão do Xbox Ela suporta o progressivo escanto Então quer dizer que você vai jogar o jogo em 480p Que é o modo padrão de resolução Mas com o progressivo scan ligado Que dá uma melhora muito grande na imagem Dá realmente um impacto legal na imagem A do Playstation 2, mesmo você usando o cabo videocomponente Uma TV de LCD Ela não suporta o 480p Ela roda só no padrão 480i Que é o entrelaçado, né O modo entrelaçado Ah, não, meu Deus Robert não brinca em serviço Realmente o load é muito rápido Não tem problema nenhum quanto a isso Os personagens parecem um pouco mais Definidos nessa versão do Xbox Apesar de que eles não eram ruins na versão do Toy 2, né Parece estar um pouco mais nítico Menos escadinha, né Menos serrilhado no... Nos sprites dos personagens Ui, agora que é bonito Realmente sensacional essa versão Muito boa mesmo A jogabilidade também está perfeita Estou jogando com o controle do Xbox E está funcionando tudo perfeito aqui E aí ganhamos a primeira luta E aí ganhamos a primeira luta Vamos ver mais uma luta pelo menos Depois vamos experimentar outro modo de jogo, né Vai com o Takuma primeiro Agora o time dos Estados Unidos É um timezinho chato, né Já começou aqui, mano O Luke Galbler é o mais ladrão dos Estados Unidos O Takuma também tem uns truques na manga Ah, que isso Você não pode ter feito isso, não Lindo O Luke Galbler é o personagem mais difícil Desse time aí, com certeza Na 98 era o meu preferido Agora o Brian Uou Ah, essa sequencia do Takuma É sensacional Ah, essa foi errada E aí Ah, essa foi errada Ah, isso Boa Rav D. Difícil aí. Vamos lá Roderick, agora é tudo com você. Nossa. Vem, vem aqui. Ah, desgraçado. King of Fight 94 é de longe o King of Fighters mais difícil de todos, cara. A jogabilidade não é tão fluida quanto os outros jogos da série. Ela é um pouco mais travada, ela tem um jeitão ainda daquele do Fatal Fury especial. Ela trouxe muito do peso do Fatal Fury especial ainda. Quer dizer, não é tão fluida. O dano de sangue das pancadas é muito maior. Quer dizer, não é tão fácil. É um jogo tão fácil. Bom, aí já vimos mais ou menos, né? Deu pra ver mais ou menos como é que é o gráfico. Deu pra vocês ouvirem como é que tá a música, né? Vamos experimentar um outro modo de jogo aqui. Vamos escolher outro modo de jogo pra gente ver como é que está. Vamos ver esse modo Neo Geo. Eu não me lembro como é que era. Team Play, Single Play, vamos ver. Ha, 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 ha. É o modo clássico do Neo Geo. Ha, 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 ha. E aí a gente joga com os gráficos do Neo Geo. Do Neo Geo mesmo, né? Do antigo Neo Geozão. Aí não há diferenças, né? É a versão acumulada provavelmente do arcade. E dá pra ver uma diferença, né? Uma diferença grande que é a dessa versão pra outra, né? Eu tô sempre jogando com essa configuração, cara. Eu sempre confundo botões. No jogo do Neo Geo eu tenho que jogar com a configuração do Neo Geo, ABCD. Que é os dois forte em cima, né? Sobe chute em cima, forte. E o sobe forte e o sobe fraco chute fraco embaixo. Aí eu sempre erro, é. Eu sempre erro num momento que não é pra errar. Eu sempre vou errar na hora que não é pra errar. Aí... desanima. Vamos lá. Nossa! Ah, miserável! Vem! Vem, ladrão! Vem, ladrão! Vem cá! Ah. Uuuu. Vai. Ai. Ops, não pulou! Ai! Ah, consegui! Não! Sai pra lá! Ui! Pergou bonito agora! Ah, conseguiu! É muito difícil fazer um especial do End, pera! Aaaah! Agora tá tudo nas mãos do Joy! Na Joy! Que chute! Ai! 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 Ah, defende não, miserável! Cara, ele calcula direitinho, hein! Hum! Perdi feio nessa, né? Vamos experimentar outro modo de jogo! Não fui bem nessa partida! Hahahaha! Uma atirada continue! Infelizmente não fui bem nessa! Ó, não sou tão ruim assim não, hein! É porque... O jogo não é fácil não! Hahahaha! Mas eu consigo virar o King of Fighters 94! Isso aí... Aqui dessa vez eu não joguei tão inspirado, né? Bom, temos aqui o modo Edit, né? Vamos ver que o modo é esse aqui! Modo de edição! Hum! Interessante que fica o Shaft, né? O Shaft ficou liberado! Vai do Kyo! O Hugal! Hahahaha! Fazer um time bem ladrão aqui! Um time bem roubado! Takuma! Takuma! Só o Japão! Hahahaha! Nesse modo interessante do Edit, é que você pode montar o seu time! Percebeu? O modo normal, você só escolhe times! E no modo de edição, você vai jogar um jogo remasterizado, mas com a opção de editar o seu time! E além de jogar com os dois chefes, né? Eu escolhi errado, escolhi o Takuma de primeira, era pra ter escolhido um dos chefes, né? Nada disso, Benny! Nossa, o Benny é o mais ladrão do jogo, não tem como! Não tem pra ninguém, não! O bicho mais ladrão do King of Fighters, cara! Sempre! Cara, o cenário tá muito bonito aí! Agora o Hugal! O Bicho é o outro! C pra frente é o outro! Vou pro anti-aéreo dele! Opa! 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 Drive away! Muito interessante, hein? O Google parece ser um buraco muito bom pra jogar no Versus, hein? O cara que pega isso aqui nele, o cara que é muito ladrão, cara. Abre ele, Maru! Ui, não derrubou, cara. Estou no tempo. Caraca, bem ladrão. Vamos lá. Boa! Tenta experimentar algumas coisas aqui. Não tem nem com cheiro, pô! Muito legal o Rugal! Muito bom de jogar ele! Opa, peguei! Nossa, ele vai pegando tudo! Sai pra lá, Kyo! Vamos jogar uma com o Saikyo, o pai do Kyo. Pra encerrar aqui, né? Vamos lá! E novamente o time do USA! Não vai sair roubando não! Isso! Boa! Uou! Ele é basicamente o Kyo, né? O Saisho é... Saihyo! Ele tem golpes parecidos com o do Kyoza Nai. Uma variação aqui que ele faz em vez de um chute, ele faz com um soco esse aqui. Ah, que engraçado! Uou! Bonito agora! Saisha versus Brian, lutem! Nossa! Segura! Uou! Saisha é muito bom, hein? Agora passamos fácil pelo time do Yosei. Também só chefão, né? Takuma, né? Saisha e o Gal realmente é uma covardia. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like, né? Responde aí pro canal. Eu tive sumido há um tempinho, né? Espero a compreensão de vocês, né? Tô voltando agora, né? Tive alguns problemas com o meu computador. E pretendo que as coisas comecem a dar mais certo agora, né? Consiga ter uma frequência, voltar a ter uma frequência maior no canal, tá bom? Eu conto com a compreensão de vocês, tá bom? Agradeço aí pelos amigos que foram compreensivos, mandaram mensagem de apoio, né? Agradeço a vocês, a todos vocês aí que têm compartilhado os meus vídeos, né? Ajudaram o canal a crescer, né? Porque a intenção do canal é crescer sempre, né? É buscar novos amigos, né? Ter que conseguir parcerias maiores, né? E eu agradeço a todos que têm me ajudado, né? Nessa empreitada, né? Essa difícil empreitada, né? De montar um canal no YouTube, né? Que não é fácil. Agradeço aí de coração a vocês, tá bom, galera? Agradeço pelo feedback, pelo apoio de todos vocês aí que têm me ajudado. E venho novamente pedir, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, rabisco o like aí pro tio John. Se não tá inscrito, né? Se tá conhecendo o canal agora, se inscreva também no canal pra acompanhar o nosso trabalho, né? E nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom, galera? Um grande abraço pra vocês. Desculpa que eu tô jogando e eu não consigo jogar e falar ao mesmo tempo. Eu tenho essa dificuldade. Então agradeço aí a vocês, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço aí. Até aí.